Meu Deus e meu Pai, oramos neste momento, abençoando a todos, pedindo a sua proteção, a sua bênção, pedindo que o Teu Espírito Santo renove, fortaleça, traga experiências e que a Tua presença nunca falte sobre todos. Deus, meu Deus, que aquele óleo fresco que o Senhor disse no Salmo 133, que é um óleo que descia sobre a barba de Arão, óleo representa a unção, a unção traz renovo, o renovo traz força, a força traz esperança e renova nossa fé. Em nome de Jesus, que você possa ter a sua fé renovada. Quando eu fecho os meus ouvidos para a incredulidade, eu abro as janelas da fé para entrar na minha vida. Não dê ouvido para quem te distancia do Senhor, mas ande com quem te aproxime dEle. Não dê ouvido para quem te leva a ter dúvida do poder de Deus. Cuidado com quem você dá liberdade. Cuidado com quem você abre o seu espaço vital. Cuidado com quem você permite assentar-se à sua mesa. Selecione as pessoas que você anda. Porque quando as pessoas erradas saem do nosso meio, as coisas certas passam a acontecer. A entrada favorita do diabo na vida de alguém é através de uma pessoa que se aproxima. Não dê ouvidos à voz do inimigo. Não dê ouvidos a críticos que querem te parar. Mas prossiga para o alvo. O seu alvo é Cristo. O seu alvo é agradar o coração de Deus. O seu alvo é viver na presença de Deus. Deus nos ensina a plantar, colher e desfrutar. Plantar é trabalhar. Colher é ver o resultado do seu trabalho. E desfrutar é poder descansar. E celebrar aquilo que você plantou e aquilo que você colheu. Eu profetizo na sua vida que tem tempo de plantação, tem tempo de colheita, tem tempo de desfrutar na sua vida. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a Deus hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Encaminha essa oração nos grupos de WhatsApp e abençoe mais pessoas. Um abraço e até amanhã. No nome de Jesus. Fiquem na paz. No nome de Jesus.